As pessoas que você mais ama estão morrendo. Você está morrendo também. Sim, no avesso da vida, a morte também. Uma depende da outra para acontecer. Hoje, por exemplo, é um dia que eu vivi e que me colocou mais próximo do meu fim. O mesmo acontece com você. Quanto tempo ainda teremos, eu não sei. O que sei é que o tempo que temos não merece ser gasto sem consciência. O que você quer ter por perto do dia? O que você gostaria de fazer, de mudar? Com quem você gostaria de estar? Como você pretende viver o tempo que lhe resta? Quando a consciência de nossa finitude nos guia de forma inteligente e saudável, ficamos naturalmente seletivos com o que elegemos ser essencial e com o que consideramos indispensável. Não faz sentido perder tempo, por exemplo, com a opinião dos que não nos conhecem. Tampouco gastar tempo e energia com situações que não nos dizem respeito ou que não podemos mudar. Quem percebe a urgência da vida, quem absorve a liturgia do tempo que passa, põe-se naturalmente na janela que nos coloca diante do mundo que queremos viver. Se você descobrisse que hoje é o último dia de sua vida, o que você gostaria de fazer?